Se for pra viver brigando Eu não mereço, eu não mereço Você procura uma briga antes do café Dizendo que eu vou pra rua só pra arranjar mulher Ontem mesmo discutiu com a minha vizinha Dizendo ao marido dela que a mulher dela era minha Se for pra viver brigando eu lhe deixo Eu lhe deixo, eu lhe deixo O que você diz comigo nessa casa Eu não mereço, eu não mereço Se for pra viver brigando eu lhe deixo Eu lhe deixo, eu lhe deixo O que você diz comigo nesta casa Eu não mereço, eu não mereço Quem me prende nessa casa São os filhos que tem Porque você para mim Eu sei que não me convém E nem é com isso que você vai me humilhar Leva as crianças e põe o outro em seu lugar Eu lhe deixo, eu lhe deixo, eu lhe deixo Eu lhe deixo, eu lhe deixo O que você diz comigo nesta casa Eu não mereço, eu não mereço Quem me prende nessa casa São os filhos que tem Porque você para mim Eu sei que não me convém E nem é com isso que você vai me humilhar Leva as crianças e põe o outro em seu lugar E nem é com isso que você vai me humilhar E nem é com isso que você vai me humilhar E nem é com isso que você vai me humilhar Tchau, tchau.